MIRINHA Cês tão bom galera? Boa noite, boa tarde, boa madrugada por cá o Comendor de Queijo Master e o Ernesto Che Guevara da AMG Disney. Que essa barba cara, que coisa louca, depois de ser no Che Guevara. Cumprimento os senhores cá, santa paz de Deus. Boa noite galera, inscreva-se no canal do MIRINHA Cês tão bom? Eu tô bom. Se inscreva no canal e deixe seu like, Comendor de Queijo Master e o Thiago Master ou Vugo Fruta. Galera, Thiago, esse caminhão, o que você acha desse caminhão cara? Esse caminhão é bonito hein velho, é arrumado mesmo hein. Top né? Top, top, top. De qual caminhão que a gente tá falando? De 113. É isso aí galera, ó. Nós tamo aqui com 113H. Cara, é o caminhão revolucionário da Scania. Tá? É o caminhão mais vendido, o caminhão que mais fez sucesso do Scania, tá? Mas por que que você tá falando isso, mineirinho? Simples, porque pra comemoração dos 60 anos de Scania no Brasil, o Scania lançou uma versão do 113. Ele vendeu mais de 29 mil unidades, certo? O cliente tá vendendo ele, o cliente comprou um mais novo, tá vendendo ele, ó. O cliente já até fez uma adaptaçãozinha ali ó, na válvula de nível da cabine com os bichigão. O cliente tá vendendo ele, o caminhão tá super conservado. Se você observar aqui ó, a cabine aqui ó, bem alinhadinha, top, top, top ó, bem alinhadinha, certo? Se você olhar a esquina quadrada dela, você vê que ela tá bem alinhadinha. Isso aí quem pode falar bem é o Maurício da Restaura Caramba. Você observa uma coisa, a chapa dessa cabine era da época que a cabine era caminhão de, que eles faziam caminhão de homens sérios, ó. Veja bem pra você ver. O Scania do senhor tá top, galera, ele tá vendendo ele, tá? O senhor tá vendendo ele. Quem se interessar pode entrar em contato com o mineirinho aí ó. Ô Jonas, você não queria comprar um 113? Você vai comprar um 113 com o câmbio revisado e o diferencial revisado, tá? O mineirinho vai ajeitar pra você o diferencial e o câmbio já tá sendo revisado. O câmbio, o diferencial tá ali, já tá praticamente montado e o câmbio vai ser montado amanhã. Vai ter vídeo montando o diferencial e o câmbio. Viu, galera? O seguinte, o que eu quero chamar a atenção pra esse caminhão. Esse caminhão revolucionou o mercado na questão de torque, de conforto. Foi o primeiro caminhão com a cabine alta, top line, ó. Com a cabine alta, igual vocês podem ver aqui, ó. Olha lá que caminhão, ó. Veja bem o tanto que o caminhão tava, tá bem arrumado. Painel de instrumento desse caminhão não dá problema, certo? É um senhor caminhão, tá bem arrumado. Olha a cabine do caminhão. Muito bem arrumada, tá? Na minha opinião é mais caminhão que o 124, viu? Dos primeiros que saíram. Eu sou mais o 103zão do que o 124. Galera, é um motor de 11 litros, 360 cavalos. Né? É o DSC-11. Uma coisa muito interessante que eu gosto desses motores. Você consegue trocar os tuchos por essa janela lateral, tá? Quebrou um tucho, foi trocar óleo, achou um pedaço de tucho. Não danificou o comando. Você tira aqui, tira o compressor. Arranca essas tampas laterais e troca os tuchos no lugar, certo? Outra coisa que ele vem com o cabeçote duplo. Vou mostrar pra vocês, ó. Cabeçote duplo, tá? Cabeçote duplo. E continua com os mesmos probleminhas, né? Com o coletor de escape. Porque esses anéis aqui é muito chato de mexer. Esses anéis dá muito BOzinho. Não consegue fazer, não consegue abafar suficientemente aqui. Pra poder dar uma eficiência de compressor, né? De compressor de freio e motor. Freio e motor dele tá até desligado. Outra coisa que a Scania também, na minha opinião, pecou. Foi nesse estirante de acelerador. Se você deixou o acelerador muito macio, dependendo do buraco que você passa. Ele fica... Acelera com força. Certo? No mais, é um caminhão de homem sério. É um senhor caminhão. Eles falam que o diferencial é quebrador, é isso, que o outro. Mas o diferencial do Scania quebra por falta de manutenção. Outra coisa muito importante que vocês tem que observar, é que o cubo do Scania, ó. Os rolamentos da tração, não é banhado a óleo. Ele é banhado a graxa. Ele é lubrificado por graxa. Então, vocês tem que observar que quando estoura um retentor, dando a aparecer vazamento de óleo aqui. É porque estourou esse aqui também. Tá? Então, sim. Geralmente, você troca o retentor de dentro e troca o retentor da tampinha. Eu aconselho toda vez que tirar o semieixo, trocar esse retentor aqui, ó. Por quê? Porque esse retentor, ele veda o óleo pra não passar pra lá. Certo? Porque ele é lubrificado a graxa. A versão mais vendida do 113 é o 4x2. O que significa 4x2? Significa... Não, 4x2 não, perdão. 6x2 significa 6 rodas sendo traçado em 2 rodas. No caso, sim. 1, 2, 3. Na verdade, aqui tem 4 rodas, que eu sei que vocês vão falar. Aqui tem 2 rodas aí. Mas a gente conta por aqui, ó. 2 lá na frente, 2 aqui e 2 aqui. 6. Mas é traçado só aqui, ó. Então, só aqui que gera a tração do caminhão. No caso do truque, é um eixo morto. Né? É um eixo morto. Né? É um eixo morto. Ele consiste que ele não tem tração. Ele é um eixo de arrasto. Pra se traduzir melhor. Eixo dianteiro do 113, cara. Esse eixo dianteiro é muito boa a manutenção dele, tá? Vocês tem que ficar com muita atenção. Porque esse eixo dianteiro, ele tem uns calços no cubo de ajuste. É ele que ajusta a folga do rolamento. Ele não é igual aos outros. Não. Ele que ajusta a folga do rolamento. Então, essa porca é bem apertada. Tanto essa quanto a da tração. Certo? Muita atenção nesse tubo aqui, ó. Que passa aqui, tá? Porque ele fura. E o que vem do fio de ar que passa debaixo da cabine. Então, muita atenção. Muito cuidado com o coxinho de cabine. Com essas coisas que são esses trens que causam muito problema. Não deixar o motor funcionar muito tempo na lenta. Por que não deixar o motor funcionar muito tempo na lenta? Porque é o mal do 113 babar óleo. Pelo admissão do escape. Tá? Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando o porquê que baba óleo na admissão. Quando você deixa o caminhão muito tempo na lenta. Sem contar do barulho inconfundível que tem o motor do 113. É top de linha. Aquele dia eu fiz um vídeo do 113. Mas esse aqui tá top. Esse aqui vem com câmbio de 8 marchas. E o diferencial médio. Então sim, na minha opinião, é a melhor versão pro 113. O câmbio de 8 marchas e o diferencial leve. Vou mostrar pra vocês ali ó. O diferencial. Que tá sendo lavado. Lembrando galera. É final do expediente. Né? Eu faço meus vídeos ou na hora do almoço ou no final do expediente. Raridade eu fazer durante o serviço. Só quando eu vou dar um socorro. Tá? A seletora desmontada. A seletora tá desmontada. O sistema de redução dele. Tá aqui. As caneca. De transferência. Essa caneca aqui não tá aquela braço tempo não. Tá aqui. A caixa do câmbio. GR 900. De 8 velocidades. Essa aqui. Menino. Mas por que que não a de 6? Cara. A de 6. Eu sinto que ela falta uma marcha. E a de 10. Sobra uma marcha. Então na minha opinião. Na minha concepção. A melhor configuração de câmbio. Pro scan é essa aí. Essa aqui é o cime-eixo. Amanhã eu lavar essas peças aqui. Pra eu poder montar. A peça. É isso aí galera. Vou ficando por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida de vocês. Grandiosamente. E tudo posto naquilo que me fortalece. O lá. Ah. Tá malqueno. Fala. Você tá assim fazendo dedo assim. Você tão bom? Eu só nos rio moço. Ah. Olha o outro aqui. É isso aí. Fui.